Nós vamos ter hoje Cátia Carvalho, Débora Pitelli e a Cátia Carvalho, ela foi capa da revista Hunter, capa da Sex Total e Art Show Drunker 4 vezes. Ela foi gata da Playboy, viriculadeu, capa da Privat deste mês, corram para as bancas porque é deste mês. E ela vai falar um pouco mais porque a festa dela vai rolar, se eu não me engano, sexta-feira volta e você também está convidado. E foi mesmo o mundo da Sex, meu Deus, é isso aí, gente. Vamos conversar um pouquinho. Esse vídeo que passou agora é seu, né? Isso. E conta pra gente um pouco. Você estava me falando que você veio junto com uma amiga sua. É. Na verdade, a Suzana, ela foi uma amiga-irmã, né? Hoje ela é sua amiga de trabalho. E a Sex nos convidou a fazer esse trabalho junto às irmãs, as irmãs, duas de irmãs. Ela é sua irmã? Não, ela não é minha irmã. Mas como precisava de duas para ser irmãs, aí como nós somos muito amigas já há sete, oito anos, e aconteceu, né? A gente já falou, então vamos fazer, né? Aí temos. E hoje deu o que deu, né? Nós tornamos as Ronaldinhas Gaúchas no caso dessa revista. Eu canto, além disso, eu sou cantora também. Você é cantora. Na verdade, eu tenho. Eu não sabia que você era cantora. Ninguém me contou isso. E qual o selo que é? Nesse CD hoje nós temos um shot, nós temos um zook e nós temos um axé. Que legal! É, que dá, né? Você viu o máximo, Kátia? Pois é, não sabia. Muito show, muito show. Muito bem, Kátia. Capa da Ripsa Hunter. Isso. Foi a minha primeira revista. Primeiro vídeo. Deixa o pessoal lembra. Quando foi? Nossa, foi em 2003. Nossa! Quantos revistas nuas você já fez? Nossa, eu falei... Acho que uma, cinco. Cinco? Miss Bumbum da Sex. Por que Miss Bumbum da Sex? Ah, então, porque quando eu comecei, tipo assim, destacava o bumbum, sempre destacava o bumbum, sempre destacava o bumbum. Ah, é, sempre destacava alguma coisa, né? É, então, aí o pessoal pegava e ficava falando, né? Ah, eu não sei, gente. Pô, né? Na internet e tal. Que legal! Porque a sex é uma revista muito grande. Ah, sim. Ser Miss Bumbum da Sex é maravilhoso, né? É, acessem www.fabia.com.br e eu vou dar, vou começar a dar cursos de sensualidade. Meninas, estão convidadas, tá? Nesse curso, ele vai rolar das dez da manhã às seis da tarde e eu vou dar tanto para homens quanto para mulheres separadamente e depois para casados. Então, para quem quiser e estiver, assim, afim de participar, entra lá e escreve para mim no fabiagouveia.com, porque ainda não tenho as datas, porque eu quero formar os grupos, né? Porque a gente fez um número mínimo para poder dar o curso. Então, fabiagouveia.com.br Vamos falar um pouquinho de sensualidade? Fala. Eu gostaria de saber das duas, assim, o que que já rolou de mais gostoso com você? É que se é casar, não sei se também vai permitir o que você fala que você pode, né? O que que já rolou de mais gostoso, assim, de fantasia? O que você já fez para alguém ou já fizeram para você? Foi uma vez que a gente estava chegando na balada e no estacionamento lá do prédio e acabou subindo a escada de incêndio e... Rolou na escada? Rolou lá, exatamente. Mas me diz uma coisa, você não se deu lá na escada, Caixa? E dói, né, amiga? E aquele medo, assim, de chegar alguém e tal. Uma coisa é assim, uma curiosidade é isso. Todo mundo gosta do perigo, né? Todo mundo gosta do inesperado. Quem vai surgir? Quem é que vai aparecer? Os homens, quando eles estão a primeira vez com uma mulher bonita e gostosa como vocês, eles gostam de durabilidade. Eles esquecem da qualidade, né? Então, eu quero a opinião de vocês, porque o que eu vejo na maioria das porcentagens é que o homem quer quantidade, a mulher quer qualidade. Aí, às vezes, ele vai lá, demora uma hora pra dar a primeira gozada, ou ele fica, assim, cinco numa noite só, e a mulher, assim, fala, poxa, e aí, né? Eu não gozei cinco vezes, eu não levo uma hora pra gozar. E ele esquece desse momento, né? O que você acha desse negócio de quantidade e qualidade? Como é você, Cátia Carvalho? Ah, eu gosto de qualidade, né? Qual certeza? Quantidade, assim, a durabilidade, o tempo do sexo não é tão importante? Não, eu acho que, assim, o importante é, tipo, quando o negócio tá gostoso, né? Você acaba gostando rápido, né? Gostar rápido, né? Então, esse negócio de muitas vezes e tal, depende. Mas você gosta de muitas vezes? É, eu sou meio limpo, né? É verdade? Eu gosto todo dia. É verdade? É verdade. E você? Ah, eu gosto de que seja bem feito, com carinho, que dê prazer, não importa que seja uma. Uma ou três, pode ser bem feito. É isso aí. Solta a musiquinha pra ela, então. Um beijo pra vocês, fiquem com Deus, no meu coração. Amo vocês. Toda segunda-feira, às 22 horas, aqui na TV Orkut. E não se esqueçam, na minha festa de dia 15, no Nefertiti, às 22 horas. Está lá. Todo mundo, hein, galera? Lindo de novo. Vai ser um arraso. Todas as mulheres vão, hein? Não esqueçam. Beijo. Fiquem com Deus. Segure a saia, menina. Só deixe o corpo mexer. Embole no bole, sacode, menina. Requebre no seu bambolê. Segure a saia, menina. Só deixe o corpo mexer. Embole no bole, sacode, menina. Requebre no seu bambolê. Oh, deixa o corpo balançar. Oh, vem comigo, vem dançar. Oh, deixa o corpo balançar. Oh, vem comigo, vem dançar.